O estudante Vitor Valentim, de 17 anos, aqui de Manhuaçu, obteve uma nota expressiva no Enem deste ano. Na redação do Exame Nacional, valendo mil pontos, ele obteve 980 pontos. Aqui no Brasil, somente 28 pessoas obteram mil pontos. Vitor, gostaria que você falasse sobre as suas influências que levaram você a obter uma nota tão expressiva. Então, Danilo, o processo da leitura é fundamental. Na minha redação, eu citei várias áreas do conhecimento, física, sociologia, filosofia. Então, eu diria que o hábito da leitura é fundamental. Os autores que eu me inspirei durante todo esse processo, foi Kant, Pierre Bourdieu, Habermas, foram essenciais para mim, entendeu? Pois são filósofos, sociólogos contemporâneos que trazem várias críticas da sociedade contemporânea mesmo. Então, eu diria que o hábito da leitura é fundamental. É importante destacar também a parceria junto à professora Sônia Serqueira, que te auxiliou nesse processo, ouvido. Com certeza. Toda a minha gratidão à professora de língua portuguesa, Sônia. Sônia Serqueira, ela esteve ao meu lado durante todo esse processo. Ela foi minha professora no ensino médio. E toda a minha gratidão a ela, porque ela ensinou toda a estrutura da redação, o que uma redação deve e não deve ter. Ela sempre disse para os seus alunos estudar pelas redações Nota 1000. A Sônia, então, foi fundamental para mim durante todo esse processo. Eu fazia redação, entregava para ela, enviava pelo e-mail remotamente, né? Com as aulas não presenciais nesse momento. E ela mandava as correções super claras e falava o que precisava ou não ser melhorado. Então, os créditos também vão para ela, porque a Sônia foi muito importante para mim durante todo esse processo. Então, eu sou muito grato a ela mesmo. E estudar também as redações que obtiveram mil pontos foi fundamental para você obter essa nota? Foi essencial, Danilo. Sentar na cadeira para ler as redações Nota 1000, grifar cada uma delas, ver o que cada uma delas tinha em comum entre si foi muito importante. Porque se uma redação é nota 1000, significa que ela está total de acordo com a grade do Enem. Ela está de acordo com as cinco competências. Então, estudar por elas é muito estratégico. O que elas têm em comum é você observar o padrão de estrutura dissertativa argumentativa que tem por trás dessas redações mesmo é muito estratégico. Facilita muito na hora que você vai passar a sua própria redação para o papel. Você sabe o que vai em cada linha da sua redação. E agora, quais os planos para o futuro, Vieta? Então, no momento, eu estou aguardando a vaga de Engenharia Civil no Programa de Seleção Unificada, SISU. E eu estou esperando, esperando eles me chamarem. Através dessa conquista, você também gostaria de fazer os seus agradecimentos? Gostaria, sim. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por essa conquista. Porque 980 foi apenas fruto do esforço. E gratidão a Deus por ter me honrado com essa nota. E gratidão também pela minha família. Minha família é minha base. E eu sempre tive muito apoio deles. Eles sempre acreditaram muito em mim. Então, a confiança deles também acaba que encoraja a gente nos dar disposição para correr atrás dos nossos sonhos. E sempre procurar ser uma pessoa melhor também. E eu acredito que também a força de vontade, ela supera qualquer obstáculo. Música Música